D.K. surta de ciúmes do Rezende Vocês não vão acreditar o que aconteceu Mas antes já clica no gostei, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações Porque só assim o Youtube entende que você está engajado E te envia todos os próximos vídeos Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta E vocês sabem que a D.K. quase namorou com o Rezende Porém o relacionamento acabou depois de uma treta daquelas que eu já mostrei aqui no canal Bom, resumindo pra vocês, um amigo do Rezende usou o nome dele pra dar em cima de uma mina E aí houve uma confusão porque pensaram que o Rezende tinha dado em cima da mina Aí a D.K. surtou na internet, xingou o Rezende Mas logo a história foi desmentida A D.K. na época tinha se arrependido de ter surtado com o Rezende, xingado ele publicamente Porém mesmo assim foi pra uma balada em Cancun E aí o relacionamento dela com o Youtuber londrinense foi se enfraquecendo cada vez mais Até que hoje nós temos a sensação, nós que acompanhamos de fora Temos a sensação de que D.K. queria voltar Só que o Rezende não quis mais Enfim, e o Rezendão já está em outra, isso é fato Ele está chamando várias pessoas pra gravar no seu canal E uma delas é Caroline Inclusive o Rezende deu um selinho na Caroline E parece que ele está ficando com ela Enfim, a Caroline já era famosinha no Instagram e sabe quem seguia ela? Isso mesmo, a D.K. Porém, depois de toda essa tour da Caroline com o Rezende A D.K. pegou e parou de seguir a Caroline Parou! Ou seja, surtou de ciúmes mais uma vez E sem ter nada com o Rezendão Vale frisar que a Caroline não está errada de estar ali com o Rezende Até porque ele está solteiro Mas a D.K. foi lá e parou de seguir ela, velho E você pode falar Ah, um follow não significa nada Significa sim O famoso, quando ele para de seguir alguém Ele quer mostrar que não gosta mais da pessoa Ele sabe que outras pessoas vão ver isso E vão repercutir o assunto E que esse assunto vai chegar até a pessoa atingida Ou seja, tem toda uma história por trás do parar de seguir, tá bom, pessoal? E a D.K. parou de seguir a mina E mostra que ainda tem grandes sentimentos pelo Rezende Bom, eu vou rodar para vocês agora dois videozinhos da Virgínia Roda aí Um do Zé Felipe também Eu e o Zé Felipe a gente briga toda hora Por quê? Porque eu não sei falar espanhol Ele sabe falar espanhol A pessoa começa a falar espanhol para a gente Ele começa a falar espanhol para mim Ao invés de passar para mim em português Ele repete o que a pessoa está falando E fica bravo comigo Porque eu não entendo Aí fica duas pessoas falando espanhol E eu tipo, eu não sei E ele fica bravo comigo Começa a brigar comigo E falar espanhol Porque ele não consegue, tipo, ouvir espanhol E passar para mim em português Ele ouve espanhol Repete o que o cara falou para mim E eu não entendo E eu fico louca E tipo assim, louca No final das contas, deu certo Estou aqui com o meu drink Ele com o dele E tudo se resolveu Porque eu falei Eu tive que entender espanhol Porque não basta só o espanhol Falar espanhol O Zé Felipe também O que? Ele não consegue passar Em português Ele tem que passar espanhol E só tem uma coisa para falar para vocês Maria Fifi tem uma para soltar Uma bomba Uma bomba, meus amigos Gente Assim que nós tivermos Essa bomba Que o Zé Felipe está falando Porque você sabe Que ele fala assim Mas ele não vai soltar, né? Até porque ele não quer se prejudicar Mas ele tem realmente uma bomba Então eu vou descobrir E assim que eu tiver Essa informação Da bomba Que o Zé Felipe tem em mãos Eu trago aqui Em primeira mão Para vocês no canal Então como vocês fazem Para receber Clica no gostei Se inscreve E toque no sininho Das notificações Somente cumprindo esses passos O YouTube vai te enviar Os próximos vídeos E você não vai perder Essas bombas Bom, não se esqueçam De me seguir no Instagram Arroba Marca E abre oficial Porque por lá Eu estou postando as cenas Do BBB Então me acompanhem por lá Até a próxima pessoal E falou